É a gringa sua, neguinho! Vixe! Repet! DJ Mat G! E o brabo tem nome! Ela quer vir com a amiga, me chamar de niga Quer meu drip e falar que é minha fã Ela parte tipo gringa e eu menopolo E sabe só foto no meu Instagram Te achei malgata, não consigo disfarçar Quando você passa, meu coração balança Quando você dança, na louco de MD Só eu e você pra Em Jurelê, tem assina bag Pra nós dois se esquecer do que temos que fazer Só vamo tirar o lazer Só vamo tirar o lazer Só vamo tirar o lazer Já tô ficando louco de água de coco Aceitar meu convite, vamo viajar pra nós dois Tá louco, leva a boca que eu levo o boldo Já tô ficando louco de água de coco Aceitar meu convite, vamo viajar pra nós dois Tá louco, leva a boca que eu levo o boldo E eu não sei se eu vou Já faz, tô pagando na polícia Eu vou de Gucci, ela vem Toda de Louisville, com o coro da bolsa Combina com o bote Vou chutar de Nike no pé Juliette, tampando a visão Cansei de usar jacarai Hoje no baile, só o Zulu e Vitão Meu guarda-roupa, dedo de cabana Que veio da França, que eu mando exportar